Não Discutas Comigo Trocaste a alfama pelo charme do Champs-Élysées E agora que a vida é jolie, eu sou-te ré feliz aqui Tu afinal queres o quê? Quero o café com cheirinho, quero o olá de vizinho Quero o jornal das castanhas, a voz do sesgoidinho Quero o bacalho à brás, no forno a gumes de sá Quero dormir a cesta, deitado no meu sofá Quero a calçada e o som, que deixa a marca da blusa Quero a mão que me acolhe, até a mão que me acusa Quero voltar e é já, estou preparado para a guerra Não me tires o mar, não me tires a minha terra Viemos de mãos vazias Disseste que era o melhor Deixei para trás o que queria A luta à terra, o amor Fiz-me mulher à força Fiz da esperança louca Parti a saudade como se fosse de louça Fiz-me inferno na terra Fiz-me inverno às cegas Fiz tudo o que podia para seguir as tuas regras Oh, revoar Se queres ir, vais sozinho, que eu digo Oh, revoar Voltar atrás não é fazer caminho Anda lá Voltar para casa é sempre caminho Para de falar Eu sou teu pai Ouve-me um bocadinho